Salve galera, do Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal, dessa vez aí, mano, um jogo de zumbi super legal, mano, interessante, diferente aqui para vocês, que é o The Walking Dead, mano, para quem gosta da série aí, é muito louco, tá? Esse game já é um pouquinho antigo, tá? A plataforma dele é somente para, ele está disponível aqui para computador, tá? Ele não está disponível aí para o Android, beleza? Eu já tenho já uma gameplay mostrando como é que funciona esse game já há muitos anos atrás, ele é um pouquinho antigo, tá? No meu outro canal, eu decidi trazer aqui para vocês este conteúdo, tá? Quando a gente for iniciar aqui o game, galera, a gente tem que configurar ele, tá? Vou deixar para configurar lá dentro do jogo mesmo, vou colocar aqui os controles e tudo mais, vou colocar aí um novo jogo, tá? Para a gente fazer essas configurações lá dentro, ok? Então aqui é o início, peraí que vai ter, eu acho que é o tio dele ali que fala alguma coisa, certo? Está sem som o jogo, a gente vai ter que fazer as configurações dele aqui de controles, primeiro, tá? Sensibilidade do mouse, eu vou colocar assim, teclado e mouse, está tudo certo aqui, vamos ver, configurar controles, ó. Então aqui, mover para frente, eu vou colocar essa, essa, tá vendo? Essas são as configurações aí, para correr, galera, eu vou colocar aqui o shift, para saltar eu vou colocar a barra, agachar eu vou colocar o ctrl, inclinar-se para a esquerda, agora eu não sei qual que é, eu vou utilizar o R, inclinar-se para a direita, eu vou utilizar... O Q, certo? Empurrar, eu vou usar o F, certo? Interagir, vou usar o E, recarregar, não, para falar a verdade, inclinar-se para a esquerda, eu vou usar o T, deixa eu ver se dá para T, e recarregar eu vou utilizar o R, certo? Tomara que eu consiga lembrar disso daqui, atacar, atacar eu vou usar o mouse, mira de aço, vou colocar o botão número 2, próxima arma, vou colocar aqui, 1, preview, 2, lanterna, vou colocar o 3, tá? Inventar, eu vou colocar o tab, pause, é, isso daqui a gente pode, ação acima, ação para baixo, ação esquerda, não sei para que serve isso daqui, tá galera? Agora, o pause galera, eu vou colocar esse daqui, ó, backspace, ação para cima, ação para baixo, vou colocar as setas, tá? Vou colocar aqui esquerda, beleza, eu deixei, eu decidi trazer as configurações aqui, caso você quiser jogar, aí você vai fazer esse procedimento, certo? Vamos salvar aqui agora, e agora vamos no áudio, pode ver que está sem áudio galera, vamos aumentar isso daqui, tá? Deixar aqui mais ou menos na metade, e colocar as legendas do jogo, para a gente entender ali o que o personagem está falando, certo? Acredito eu que esteja normal agora, agora consigo andar, deixa só aumentar um pouquinho o som do jogo aqui a mais, Beleza, agora acredito eu que o som esteja bom, tá? Vamos continuar aqui pela estrada, ali onde a gente estava, né? Deixa eu ver a acessibilidade do mouse aqui, eu acho que não está das melhores, tá? A gente pode melhorar isso. A gente pode melhorar isso. A gente pode melhorar isso. Eita, encontrando sangue ali, tá galera? Eu ainda acho que a acessibilidade do mouse aqui está meio ruim, tá? Vamos ver a mira, mira, beleza, ok. Fazendo sinais lá por essas áreas para ver o que ele quer, ó, tá vendo? Com ele aqui, indicador, a seta vermelha aponta na direção do objetivo atual, tá? Será que a gente ia acertar ele? Acontece o que? Será que ele morre? Será que ele morre? Certo, vamos continuar por aqui, ó. Tá pedindo A gente ir por aqui, ó. Control pra agachar, vamos ativar aqui o control, tá? Levanta Rapaz, é ele ali, ó. Pressurei o espaço, né, pra pular. Chegamos aqui. Eu não acertar, é por isso que eu tinha feito muito sucesso. O melhor que você acertar para manter quieto. E agache pra fazer... Vasculha. Ó, mas só que a gente tem que agachar E continuar agachado, tá galera? Continuar agachado. A gente aqui, pra falar a verdade, a gente tá caçando, tá? Eles não tem nem ideia, galera. Tem zumbi aqui, tá? Tá ok? A gente tá fazendo uma caça aqui. A gente tá atrás de servo. No início do game. E pra cá, tá? Bem na manha do gato. Encontramos ali o... O indivíduo, ó. Interaja. Cadê? Aqui pra mirar. Ó lá, ó. Pressione para correr. Shift pra correr. Vamos voltar. Você viu que saiu um tiro ali. Me largue. Ah, Dixon. Ajude. Cadê? Cadê? Vamos voltar. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Tá, pega. Toma. Beleza. Já se foi. Eita, pega. Aqui a gente morre, tá, galera? Não tem o que fazer. Eita, nóis. Vamos tentar correr mais um pouquinho, mas aqui não tem o que fazer. É muito zumbi. Ó lá, caímos. Trágico. O que é isso, Dixon? Ah, Dixon, não, não, cara. Me ajuda. Me ajuda. Me help me. Daryl. Oh, Daryl, yeah. We can... We can... We can... He's too busted up. Nothing can be done now except ease his suffering. Oh, desculpa, irmão. Caraca, hein, mano. Que começo, hein, galera. Tá, pega, cachoeira. A musiquinha. Será que eu pego direito a tourar nessa musiquinha, cara? Espero que não, tá? Que da hora, hein, mano. Galera, mano. Se você gosta aí de The Walking Dead, se você gosta da série, se você apoia que eu continue trazendo aqui, mano, essa gameplay pro canal, deixa seu likezão, hein, mano. Pra... Esse vídeo você entrega a mais pessoas, tá? Porque esse jogo, vocês viram, mano, ele é completamente incrível, tá? The Walking Dead. The Walking Dead, The Walking Dead, The Walking Dead. Vamos lá, vamos pegar essas coisas aqui. Energéticos, ok. Mano, eu tô achando que... Deixa eu melhorar aqui a sensibilidade. É, agora eu acho que tá melhor. Pera aí. É, agora eu acho que tá melhor, tá, galera? Vamos continuar aqui. Não tem nenhum objetivo, assim, pronto pra gente fazer. Daryl, vem aqui. Olha lá, Daryl, vem cá, fale com o Jazz. Abrir o plano, ok. Você nunca viu algo assim? Se você me disseram sobre isso, eu ia chamar você de mentiroso. Isso é muito comum. Nós temos que ir. Nós temos que ir. Nós temos que ir. Nós temos que ir. Daryl, eu sei que você está cansado, mas só escuta. Isso parece um monte de eles. Nós precisamos ir, agora. Agora, cumpra-se o que você pode e me encontre no truque. Vamos lá, então. Daryl, lembre-se do que nós aprendemos sobre eles. Trauma cabeça, ataca o cérebro. Lembre-se. A única coisa que sabemos é que isso matou eles. E fique quieto, se derrubando da porta de trás. Não deixe eles ver. Não deixe eles ver. Colocionáveis. Eu acho que a gente já pegou tudo, tá? Beleza. Deixamos nada para trás. Acho que não, né? Para falar com ele. Eu acho que a gente já pegou tudo. Vamos embora. Vamos ver como é que a gente muda para... Aqui, ó. Mudamos... Dá para mudar. Ah, entendi, ó. Beleza. Dá para a gente agachar. Abrir a porta. Agachei e abri a porta, tá, galera? Olha lá, olha lá, olha lá. Um zumbi ali, ó. Caramba, mano. Que diferença, né, velho? Esse tipo de jogo aqui. Agache e segure F para executar o zumbi. Ah, entendi. Caraca, mano. Nossa, velho. Vamos seguir agachado, tá, galera? Olha um monte de zumbi ali. A gente tem que vir para cá, ó. A setinha. Vamos seguir a setinha. Um monte de zumbi lá, galera. Eita, pega. Olha aquele ali, ó. Já era, já era. Caraca, mano. Que insano, hein? Olha, velho. Eu não sei se as configurações aqui estão no último, tá? Eu nem... Eu acredito que não, tá? Eu tentei ativar a 60 FPS e não consegui. Olha lá, galera. Tem um aqui caído, ó. Vamos desferir do ataque nele. Pronto. Combustível. Beleza. Continua. Está aí, intervai. Rifle. Ok. Armas fazem barulho. Quando disparadas, você pode atrair outros zumbis. Não vou utilizar ela. E munição para rifle. Vou utilizar esse martelo aqui, tá, galera? Outro zumbi ali, galera. Será que tem alguma coisa aqui para a gente poder estar pegando? Olha, ele virou, virou. Espera. Ele está vendo a gente? Espera, tá, galera? Olha, ele virou, virou, virou. Vamos lá. Para que ele não vire na hora, mano. Toma. Eita, laia. Caraca, mano. Que insano. Eu estou agachado, tá, galera? Galera, nossa. Eu estou falando muito, galera, né? É, entra na linha do local. Vai desde aqui. Beleza. E mais combustível. Ok. Já conseguimos bastante. O esquema é esse, tá, galera? A gente... Manter o foco. Ficar agachado sem fazer... Barulho. Ó, tem zumbi ali, cara. E agora? O que a gente vai ter que fazer? A gente tem que pegar a garrafa ali, tá? Ó, deixa eu tentar chegar aqui. Ok. Agacha, agacha, meu filho. Agora deixa eu só ver como é que eu faço para trocar aqui, tá? Lanterna? Não, você é doido, rapaz? Agora eu tenho que ver como é que eu faço para usar a garrafa de vidro. Ah, é um, é um, é um. Deixa eu equipar. Equipar. Espera aí, volta. Abaixa, deixa eu apertar o 1. Eita, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Agarrar. Mire com o zumbi e pressione e clique para desferir um ataque mortal. Mire na cabeça. Isso é o zumbi. Nossa, mano, foi sinistro agora. Galera, deixa eu ver aqui como é que eu faço para ativar a garrafa. Eu não estou conseguindo pegar a garrafa. Deixa eu tentar aqui pegar a garrafa. Pera aí. Vamos tentar pegar a garrafa aqui, tá, galera? A garrafa, pera. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Aqui, ó. Ah, tá, 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 beleza. É as setas. Lembra que eu configurei as setas? Então, são elas. Agora eu vou tentar jogar esse... Para lá, ó. Parece que funcionou. Conseguimos, tá? Deixa eu tacar esse aqui para lá, ó. A gente tem que ir para lá, mano. Deixa eu tacar mais uma garrafa aqui. Ó, aquele ali não viu a gente, ó. Vamos, vamos. Ó lá, o outro ali está paradão. Vamos na maciota. Vamos jogar para lá, ó. Corre, galera. Corre. Corre, galera. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Vai, rapaz, maluco. Resultado da procura. Então, conseguimos achar um item colecionável aqui ainda. Mapa de viagem. Aqui você pode selecionar seu próximo destino e como chegar lá. Estradas secundárias consomem mais combustível, mas geram mais oportunidades para exploração. Enquanto rodovias conservam combustível, mas perderá oportunidade de exploração. Tá, galera? Olha, então tem aqui outro local para a gente poder estar indo aqui, tá? Aí tem como a gente voltar à estrada, ruas, tá? Uso de combustível médio. Pare de vez em quando para buscar suprimentos. Olha aqui, para somente como for necessário, tá? Porém, galera, então esse aqui eu vou deixar para o... Deixa eu colocar... Vamos colocar aqui para a gente ir nas ruas. Pare de vez em quando para buscar suprimentos. Vamos começar aqui, tá? E eu vou salvar o game, galera. E eu vou trazer aqui para vocês no próximo vídeo, tá? Então, se você gostou, é extremamente importante que você deixe a sua avaliação no vídeo, Que você deixe aí seu likezão. Para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Estou muito animado com esse jogo, porque eu gosto pra caramba de jogos de zumbi. Principalmente o The Walking Dead, né? Para a gente ver que tem o Daryl ali, né? O personagem principal. Ó, ele está indo atrás logo do irmão dele, ó. Tá? O que você disse, velho, o Merlin é 10 vezes mais homem. Tá bem, então. Mas parece que você só faz o Merlin quando estão juntos. A gente vai procurar ele, tá? Então, a gente já chegou aqui no destino, ó. Este daqui vai ser o próximo. Eu já sei mais ou menos como é que faz este mapa aqui, que eu já joguei já uma vez, tá? Aqui você pode gerenciar seus sobreventos, transferir itens para o seu veículo. E selecionar os itens que quer levar para a próxima área, tá? Então, galera, vou finalizando por aqui. Antes que a gente vê o inventário. Aqui inventário também, ó. A gente pode selecionar, escolher, tá? E a gente vai entrar aqui no próximo nível. Agora vai ser na Cedália. Ok, galera? Então, brigadão mesmo todo mundo que assistiu até aqui. Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui!